Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Fazenda para transmitir a entrevista coletiva no Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar agora essa coletiva. A questão do calendário do abono, não existe uma proposta, não está sendo encaminhada em uma proposta nesse momento. Isso vai ser discutido com as centrais ao longo do primeiro semestre e com o CODEFAT também, que é o fórum apropriado. Na realidade, porque hoje o calendário é pago atrasado. Ele é pago com base... Vamos organizar. O direito de 2014 está adquirido. Quem adquiriu o direito por ter trabalhado em 2014 vale a regra atual. Por isso que eu falei que o impacto é em 2016. O direito de 2015 ainda será adquirido. São duas coisas diferentes. Então, as regras novas para o abono terão impacto financeiro em 2016, principalmente, em função desses trabalhadores terem adquirido esse novo direito em 2015. Por isso que a MP, que o ministro Mercadante anunciou a medida provisória ontem, essa pergunta foi feita, para respeitar o princípio da anterioridade. O impacto de 2015 virá em função do cronograma que vai ser discutido, seja positivo, seja negativo, mas isso está em construção. Isso ainda vai ser discutido. Não existe proposta atualmente sobre isso. É isso, sobre a questão do abono. Voltando aqui às propostas, a outra proposta apresentada pelo ministro Mercadante é o seguro-desemprego. Hoje, o seguro-desemprego tem como carência seis meses ininterruptos. O trabalhador, para fazer juízo ao seguro-desemprego, tem que ter trabalhado seis meses ininterruptos. Nós estamos elevando isso e modulando conforme o número de solicitações do trabalhador. A proposta, então, é, para a carência, para o trabalhador que está solicitando o benefício pela primeira vez que ele tenha trabalhado 18 meses, nem em um período de 24 meses. Não, não foi dito que era ininterrupto ontem, foi só falado que seriam 18 meses. Não, tudo bem. E acrescentando esse detalhe, que, na verdade, esses 18 meses tem que ser adquiridos em um espaço de tempo definido. O espaço de tempo definido é de 24 meses. No caso da segunda solicitação, a carência é de 12 meses em 16 meses. E para, a partir da terceira solicitação, 12 meses em 16 meses, para quem estiver solicitando o benefício pela segunda vez. 18 em 24. Vamos repetir aqui mais devagar para todo mundo poder acompanhar. Para quem pedir o benefício pela primeira vez, ele terá que ter 18 meses trabalhados nos últimos 24, em 24 meses. Para quem pedir o benefício pela segunda vez, ele terá que ter trabalhado 12 meses nos últimos 16. E, a partir da terceira vez, vale a regra atual. Basta ele ter trabalhado seis meses ininterruptos dentro do seu período aquisitivo, que hoje é de 16 meses já. Hoje são 16. A gente só está estendendo no caso dos 18 meses, que seriam 24. Seis meses para qualquer, independente da solicitação. Na verdade, a medida provisória está saindo com algum espaçozinho para você fazer os ajustes de sistema que são necessários. Então, nesse caso específico, ela produz efeitos em 60 dias. Então, assim, daqui a 60 dias, quando alguém for solicitar o benefício, ele vai ter que observar essas novas regras para o seguro-desemprego, a partir da publicação da medida provisória que é hoje. No caso do FAT, foi só o abono. Os outros ajustes, os outros tempos que a MP estipula têm muito mais a ver com ajuste de sistema do que com a questão da anterioridade, mas eu vou detalhar isso. É só o abono. Vale a regra da terceira. É a partir da terceira, vale a regra atual. Estamos mudando só para os mais jovens, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, que já é de seis meses dentro de 16. É 16 entre uma solicitação e a anterior, só para deixar claro como é que isso é calculado. Bom, em função da gente ter mudado esses períodos de carência, você diretamente afeta também o número de cálculo de parcelas que cada trabalhador vai receber. Como é que é hoje? Hoje o trabalhador recebe três parcelas se ele tiver trabalhado entre seis meses e doze meses nos últimos 36... Onze, desculpa. Desculpa, deixa eu repetir só para não ter erro. Para receber três parcelas, o trabalhador tem que ter trabalhado entre seis e onze meses nos últimos 36... E onze meses nos últimos 36... Para ele receber quatro parcelas, ele tem que ter trabalhado entre doze meses e vinte e três meses nos últimos 36... Doze meses. E vinte e três meses nos últimos 36... E para ele receber cinco parcelas, ele tem que ter trabalhado há mais de vinte e quatro... Pelo menos vinte e quatro meses dentro desses 36... Pelo menos vinte e quatro meses nos últimos 36... Isso é o que define o número de cálculo de parcelas que o trabalhador vai fazer direito. Na verdade, em função da gente ter aumentado o prazo de carência de seis meses para dezoito, a gente teve que redefinir algumas situações, mas a regra geral não mudou. Então, eu vou dizer agora como é que vai funcionar, mas, na verdade, é uma adequação ao fato de a gente ter aumentado a carência. Então, como é que vai ficar na primeira solicitação? Antes eram seis meses de carência, agora vão ser dezoito. Então, o trabalhador já não faria jus à regra anterior de três parcelas. Então, como é que a gente teve que ajustar isso para dar funcionamento à regra atual? Na primeira solicitação, ele vai receber quatro parcelas, se ele tiver trabalhado entre dezoito e vinte e três meses nos últimos 36... Na primeira solicitação, ele vai receber quatro parcelas, se ele trabalhou entre dezoito e vinte e três meses nos últimos trinta e seis, e vai receber cinco parcelas, se ele tiver trabalhado a partir de vinte e quatro meses. Novamente, sempre nos últimos trinta e seis. Por definição, elas acabam, porque, como ele tem uma carência de dezoito meses, ele já não entraria na regra do entre seis e onze. Então, esse é o ajuste que a gente está fazendo. Na primeira solicitação. A segunda solicitação, eu vou dizer agora. Desculpa? A quinta parcela, ela é a partir de vinte e quatro meses nos últimos trinta e seis. Bom, a segunda solicitação. O trabalhador vai fazer jus a quatro parcelas, se ele tiver trabalhado entre doze e vinte e três meses nos últimos trinta e seis. Vai dar mais um pouco. Posso seguir a segunda solicitação, então? A segunda solicitação é a mesma regra do modelo anterior, só que a gente exclui a possibilidade de receber três parcelas, porque, novamente, ele já não vai fazer jus às três parcelas. E, a partir da terceira solicitação, vale a regra anterior. Ele recebe três entre seis e onze meses, quatro entre doze e vinte e três, cinco a partir de vinte e quatro, sempre nos últimos trinta e seis. Então, a terceira solicitação é a regra anterior? É a regra anterior, vale a regra anterior. Fica igual a primeira, exceto pelo fato de que ele não pode receber três parcelas, porque ele tem uma carência mínima de doze meses. Então, ele nunca vai entrar na regra entre seis e onze meses. É igual a primeira a partir de doze. Ele não faz jus a três parcelas. Uma pergunta de cada vez. Também não. Não, porque, na primeira solicitação, o período de cálculo das quatro parcelas é entre dezoito e vinte e três. Repetindo, dezoito e vinte e três. No caso da segunda, é entre doze e vinte e três. Na terceira é a regra anterior. Ele recebe três, se trabalhou entre seis e onze meses, quatro se trabalhou entre doze e vinte e três e cinco a partir de vinte e quatro. É a mesma regra. Para a terceira solicitação, nada muda. Não tem nenhum ajuste a ser feito. Pessoal, pode ajudar. Só como o primeiro tem uma carência de dezoito meses... Como o primeiro tem uma carência de dezoito meses, ele não se encaixa na regra das três parcelas, porque as três parcelas é de seis a onze. Então, ele se encaixa já na regra de quatro parcelas, que vai, na regra atual, iria de doze a vinte e quatro. A mesma coisa acontece com a segunda solicitação. Como ele já começa, ele tem uma exigência de doze, ele já cai nas quatro parcelas. Então, é para quem recebe de doze a vinte e três também. Quem trabalhou de doze a vinte e três. E, na terceira solicitação, como ele tem uma carência só de seis meses, ele pode receber três, quatro ou cinco. Na prática, não mudou muito a regra. A gente só deixou claro que, como a primeira solicitação tem uma exigência de dezoito meses de trabalho, então ele já cai necessariamente na exigência de quatro parcelas, que hoje em dia é de doze a vinte e quatro. Só como ele tem que trabalhar dezoito, então ele fica entre dezoito e vinte e quatro. É só essa adequação que foi feita. Na prática, não mudou a regra. É só um ajuste porque ele tem uma carência maior na primeira e na segunda solicitação do que ele tinha antes. Então, é basicamente um ajuste pela carência maior. Também. Por volta de... Talvez comecinho de março, que o fevereiro mês é um pouquinho menor, né? Final de fevereiro ou início de março. Não, nesse caso, a MP tem efeito imediato a partir dos 60 dias. Então, vai valer a regra nova. E aí vamos ver com o Congresso como é que vai ser o debate. Esse ajuste é o período de março, que 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 é o período de março. Período de? É, a informação que a gente tem é que é o que é necessário, que isso aí o... Pode? Período de ajuste é que hoje todos os trabalhadores, quando buscam o CINE ou a superintendência do Ministério do Trabalho, é através do sistema Mais Emprego, que faz o batimento de todos os dados para verificar se os requisitos estão atendidos. Então, tem que se mudar todas as regras com relação a prazo que estão no sistema, para que o sistema possa buscar automaticamente. Então, o número de segurados, ele é alto, não teria como fazer sem os ajustes no sistema. Então, e não são ajustes simples. Então, esse prazo, 60 dias, inclusive, para proteger o trabalhador, para não correr o risco do trabalhador, nesse período, buscar a habilitação do seguro e ter um problema com o sistema e ele deixar de ter acesso ao benefício. A estimativa é que sim, que é suficiente. As alterações que já foram feitas no passado, pelo menos os estudos que a empresa, a Dataprev, que faz o forçamento, ela estima que nesse período é suficiente. Bom, sobre o seguro-desemprego, então, a proposta é o aumento da carência e o ajuste no cálculo do número de parcelas. Passando para o seguro-desemprego modalidade pescador artesanal, só para explicar o que é esse benefício, ele é um benefício que paga um salário mínimo para os pescadores que exercem atividade exclusiva e de forma artesanal. O fato gerador do benefício é a instituição do defeso. A defesa é o período em que a pesca é proibida para se permitir a reprodução da espécie. O ministro colocou ontem, o processo de concessão do benefício, ele tem passado por alguns desafios técnicos, em que a gente tem observado muitas decisões judiciais, muita insegurança jurídica na concessão do benefício, tem muitas decisões judiciais que concedem o benefício para além do que a gente supõe ser o público-alvo, e a gente com isso observou um crescimento que nos parece injustificado. Em algumas análises anteriores, a gente também identificou acúmulo de benefícios, acúmulo do seguro-defeso com alguns outros benefícios, o ministro ontem citou a questão do seguro-estiagem. Então, o cerne da proposta que a gente está apresentando para o seguro-desemprego é garantir o benefício para quem é o público-alvo. E, nesse sentido, as nossas propostas, elas basicamente são administrativas ou no sentido de deixar claro as vedações que hoje, a nossa vez, a lei já contempla, para reduzir a incerteza jurídica. Então, a primeira questão que a gente está propondo é a vedação de acúmulo do seguro-defeso com benefícios assistenciais e previdenciários, de natureza continuada. A primeira proposta é a vedar o acúmulo do seguro-defeso com os demais benefícios assistenciais e previdenciários. Se ele recebe aposentadoria, ele não faria jus ao seguro-defeso. A pensão já é uma exceção hoje na legislação, a gente está mantendo essa exceção atualmente. Espera aí, gente, vamos organizar aqui, vamos passar a falar no microfone, para o pessoal da televisão poder gravar, Renata Veríssimo, do Estadão. Não, só para entender, porque você disse que pensão fica excluído, não vai ser vedado, mas aposentadoria, quem recebe aposentadoria não pode ter o seguro. E o seguro-desemprego do defeso. Todos os outros benefícios também estão sendo vedados. As únicas exceções hoje, atualmente, são pensão por morte, porque o fundamento da pensão por morte é um pouco diferente. Ele é um benefício em função de uma segunda pessoa que veio a falecer e contribuiu por aquele benefício, então a gente estaria mantendo. E o auxílio-acidente que tem uma natureza indenizatória. Então, essas duas exceções que hoje já estão previstas na legislação, a gente está mantendo. Já existe exceção na legislação atual do seguro-defeso para isso. A gente não está mexendo nisso. O que a gente está deixando claro é a extensão dos demais benefícios que não podem ser acumulados. Benefícios de prestação continuada, da assistência social, da lei orgânica. Está a lei 8742. Essa é uma questão que vai aprimorar. Isso que foi mencionado ontem pelos ministros, a necessidade de, cada vez mais, se fazer cruzamento de dados entre os vários programas que são executados para atender necessidades específicas, para evitar que essa acumulação gere pagamentos de caráter indevido, como tem sido abordado. O segundo item da proposta é a ampliação da carência de três anos para três anos para o pescador obter, ter o registro de pesca. Então, hoje a carência é de um ano. Se ele tiver o registro de pesca a um ano, ele faz uso ao benefício. Nós estamos ampliando de um ano para três. Terceira proposta no seguro-defeso é mudar a sistemática de contribuição previdenciária. A lei diz que ele tem que ser contribuinte do INSS. A gente tem algumas situações em que ele contribui uma única vez às vésperas do defeso para fazer uso ao benefício. Então, nós estamos estendendo esse período contributivo na lei para dois meses ou o período entre defesos, o que for menor. Então, ele tem que contribuir recorrentemente para fazer uso ao benefício. Além disso, nós estamos definindo melhor a forma que essa contribuição pode ocorrer. Doze. Doze. Isso, é só para... Eu falei dois? É, sim. Desculpa. São doze. Doze. Perdão. Hoje a legislação não especifica. Então, a gente tem alguns casos em que às vésperas do defeso, o pescador faz uma contribuição simbólica só para fazer uso ao benefício. O prazo para vigorar é de 90 dias, porque uma outra proposta que a gente tem é migrar a habilitação, que hoje é do Ministério do Trabalho, para o Ministério da Previdência, porque as agências têm uma profundidade maior nas regiões lá onde o defeso é mais recorrente. Isso, é, para as agências do INSS em particular. Essa é uma das mudanças que foi tomada no âmbito das discussões da medida provisória e vai implicar uma necessidade maior de ajustes, porque trata-se de uma transferência não só de regras de carência, de valor ou de requisitos para poder ter acesso ao benefício, mas de quem é o órgão responsável pela operacionalização. E esse prazo de 90 dias que foi estabelecido é exatamente para que tenha esse tempo. Já há uma, vamos dizer assim, quem opera os sistemas para o Ministério do Trabalho hoje é a data prévia, quem atende o INSS também é a data prévia. Então, há uma, vamos dizer assim, uma proximidade, há uma familiaridade em relação aos sistemas que são desenvolvidos e é esse tempo que foi estipulado, avaliado, para que seja possível o início dos trabalhos da operacionalização no âmbito das agências do INSS, que têm essa capilaridade. A gente tem mais de 1.500 agências espalhadas pelo país e muitas dessas agências nas regiões, tanto da costa como do interior do país, porque às vezes se pensa muito em relação à defesa litoral. Mas nós temos os rios, regiões de interior do país, de Minas Gerais, não tem mar, mas tem colônia de pescadores, tem rios, Amazonas, toda a região da Amazônia, vamos dizer assim, tem muita presença de demandas pelo seguro-defesa. E a gente tem uma capilaridade que é capaz de fazer frente a essa demanda. Por isso, houve essa avaliação de governo no sentido dessa transferência. 90 dias no caso do seguro-defeso. Seguro-desemprego é que são 60. Isso. São dois períodos diferentes. Faz o microfone, pessoal. Rosean, da Rádio CBN, deixa eu tirar essa dúvida agora aí da capilaridade, porque eu realmente não sei como é que funciona hoje. Por exemplo, se o pescador artesanal vai solicitar esse seguro-defeso, ele vai onde? É isso aí que muda? Ele solicita num canto e vai poder solicitar no outro? É bem a coisa do serviço mesmo. Sim. Eu acho que o Silvano podia falar como que é hoje e aí nós explicamos como que vai ser. Hoje acontece nas superintendências e acontece em agências do SINI. A partir da vigência, no caso, dos 90 dias de adaptação, passa a ser na Previdência. E a avaliação dos requisitos também de habilitação passa a ser da Previdência. O Ministério do Trabalho continua fazendo o pagamento do benefício. É, basta registrar que o INSS hoje, ele já é um operador do ponto de vista de prestações de várias naturezas. Nós pagamos benefícios, 4,3 milhões de benefícios da assistência social. O orçamento é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas nós operacionalizamos, refetuamos os pagamentos e a questão orçamentária é uma questão administrativa, vamos chamar assim. Nós também pagamos benefícios de caráter indenizatório devidos pela União e que são repassados os recursos pelo Ministério do Planejamento. E nós operacionalizamos os pagamentos para as vítimas da Emodiális de Caruaru, das vítimas do SESI 137, as vítimas de Talidomido, uma série de outras prestações de quantidade de benefícios pequena, mas que tem uma variedade muito grande de regras que são estabelecidas pela legislação. Essa vai ser mais uma medida que o INSS se torna responsável pela sua operacionalização, mas a fonte custeio e as regras de financiamento estão oriundas do Ministério do Trabalho. Mais alguma coisa? Só para... tem só alguns ajustes aqui que a gente está propondo. A MP vai sair também com uma vedação explícita para o caso de familiares do pescador. A gente tem algumas decisões judiciais que concedem o benefício para a familiar. O familiar alega na Justiça que também, mesmo não sendo pescador, ele faz uso ao benefício, porque, de certa forma, ele se beneficia indiretamente pela atividade. Então, a gente quer aumentar a segurança jurídica nesse caso para deixar claro isso. É, estamos dizendo que o familiar, se ele não for pescador, ele não faz uso ao benefício. Se o chefe da família for pescador e o filho é pescador também, ele vai se enquadrar nas regras de habilitação e vai fazer uso ao benefício. A questão aqui é que nós temos decisões judiciais, mesmo de pessoas que não são pescadoras, se declaram como não pescadoras, mas elas alegam que, indiretamente, são prejudicadas pela instituição do defeso. Então, é só para deixar mais claro. Outra vedação que a gente está propondo na medida provisória é a vedação de acúmulo de diferentes defesos no mesmo ano. Então, a gente tem alguns casos em que a pessoa recebe o benefício pelo defeso de determinada espécie, e depois recebe de outra espécie. Então, a gente está deixando claro também que não pode fazer isso. E, em alguns casos, inclusive, o ministro falou ontem de um, você tem pescadores que se habilitam no Maranhão e recebem no Rio. Então, é para deixar claro também que você não pode... Um pouco limitar um pouco, apertar um pouco as regras de concessão para deixar mais claro. Outro item da proposta é a criação do Comitê Gestor do Seguro de Defesa, que vai integrar os ministérios a fins, para acompanhar a evolução do benefício e das regras que estão aqui propostas. E estamos definindo também um período de recebimento máximo do Seguro de Defesa, para ser equivalente ao do Seguro de Desemprego. Hoje, a gente tem alguns casos em que os beneficiários do Seguro de Defesa estão recebendo benefícios por nove meses, oito meses, sete meses. Então, esse período é mais longo do que o permitido pelo Seguro de Desemprego atualmente. Então, as pessoas que comprovam vínculo, contribuem, elas têm direito de entre três e cinco meses para o Seguro de Desemprego e, por falta dessa definição jurídica, no caso do Seguro de Defesa, esses benefícios têm durado quase que um ano para alguns casos. Então, nós estamos também... Hã? Esse prazo, a proposta é que ele seja equivalente ao número máximo de parcelas que o Seguro de Desemprego comporta. No caso cinco... No caso cinco, tá? Está na medida provisória, tá? Não, fica o período máximo, seria o período defeso, tá? É instituído o defeso. Se esse defeso durar três meses, ele recebe três meses. Se o defeso durar quatro meses, ele vai durar quatro meses. Nós estamos limitando o número de parcelas máximas. Então, assim, no caso, se o defeso durar cinco meses, ele recebe cinco meses, que é a parcela máxima do Seguro de Desemprego. Se o defeso for maior do que cinco meses, fica limitado em cinco meses. A gente tem alguns casos de defesos pagos por nove meses, oito meses. Nós estamos limitando um pouco isso, porque aí você já passa mais tempo recebendo o Seguro de Desemprego do que pescando de fato. Então, a gente está ajustando isso. Bom, com relação às propostas do FAT, acho que eu coloquei tudo. Em relação à questão do seguro-defeso, é importante destacar que esse público, ele é o mesmo público já atendido pela Previdência quando ele vai buscar um auxílio-doença, quando ele vai buscar um salário-maternidade, quando ele vai buscar uma aposentadoria por e ele tem que apresentar a documentação, porque ele é um segurado especial. Ele está no hall dos segurados que são enquadrados como segurados especiais. Portanto, está se buscando até uma aproximação, porque nós já temos os registros no âmbito da Previdência deste público. Nós já temos, desde 2009, cruzamento de dados com o Registro Geral de Pescadores. Então, nós estamos apropriando um conjunto de benefícios que nós já executamos para essa clientela, passando a executar esse mesmo atendimento com essas regras adicionais que estão sendo estabelecidas para dar uma racionalidade dentro do processo de execução dessa política pública do seguro-defeso e operacionalizando exatamente por essas mesmas regras que estão sendo tratadas no âmbito agora dessa medida provisória. Pois não. Uma última dúvida em relação a isso. Em relação ao Bolsa Família, pode receber os dois, o seguro-defesivo e o Bolsa Família ou também é vedado essa vedação de benefícios? É vedado acumular o seguro-defeso. Na verdade, ele pode receber o Bolsa Família, o Bolsa Família tem a sua regra. Porque é contínua, né? Tem a sua regra contínua, que você impede o acúmulo com o seguro-defeso. Então, quem é beneficiário do Bolsa Família não pode solicitar o seguro-defeso. Então, de benefício de natureza contínua, estaria vedado acumular. Ele continua recebendo o benefício contínuo, mas fica vedado o seguro-defeso. A gente já fez exercício, aí varia um pouco de ano para ano. Em 2013, deu algo em torno de 30%, 25%, 30%. Mas varia muito, porque o número do seguro-defeso cresceu muito nos últimos anos. Então, que acumula benefício do Bolsa Família com o seguro-defeso. Ele é o que tem gerado mais dificuldade na habilitação, pela própria natureza do beneficiário. A atividade informal é muito comum, né? Então, é difícil você verificar a habilitação, ter documentação para comprovar tudo, né? São 2 milhões? O RGT está em torno, mais ou menos, de 900 mil pescadores. Nem todos eles têm acesso ao defeso. Acho que a gente pode passar para a Previdência, né? São bônus? Não, pode. Já falei. Podemos mudar de assunto? Podemos. Por favor, Bucca. Está bem. Espera aí, ainda temos uma pergunta. Eduardo Cúculo da Folha de São Paulo, vocês têm estimativa de economia por cada uma dessas medidas separadamente? Não, a ordem de grandeza que a gente tem foi divulgada ontem de 18 bilhões, né? Tem várias regras, tem várias regrinhas que a gente não consegue estimar o impacto ainda. A gente está trabalhando nisso. Você precisa ter acesso a microdados e tal, então a gente ainda está trabalhando. As primeiras estimativas dão globalmente a ordem de grandeza de 18 bilhões. É que, no caso do abono, ela vai pegar só um pedaço de 2015, mas depois pega 2016 integral já, aí daria uma diferença. Não, assim, o valor é da ordem de 18 bilhões a preço de 2015 e ele deve, a nossa expectativa é que vá crescendo ao longo do tempo, né? Porque o número de beneficiários vai crescendo, então é natural que essa economia também evolua positivamente. Vamos lá. Bem, vamos falar um pouco agora sobre a questão das mudanças na área de Previdência, sobretudo em relação ao regime geral, administrado pelo INSS. Boa parte dessas medidas depois, a Esther vai mencionar que elas foram buscadas uma certa sincronia em relação ao conteúdo delas, em relação ao regime geral e regime próprio da União dos Servidores. Benedito Adalberto Brunca, BRUNCA, secretário de Políticas de Previdência Social. Ok? Em relação à pensão por morte, um dos primeiros aspectos que foram introduzidos pela legislação é o estabelecimento de uma regra de carência. Hoje não existe carência como requisito, ele tem que ter qualidade de segurado e está sendo estabelecido o referencial de 24 meses, exceto em relação à questão de acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho. E também nos casos em que o segurado já for beneficiário de alguma aposentadoria ou de auxílio-doença que esteja em recebimento. Esta medida, eu vou começar a falar das medidas, que são várias, e elas têm temporalidades diferentes. Então, essa medida é 60 dias de prazo para a sua implementação e adaptação dos sistemas. Ok? Vocês querem ir tirando dúvida ponto por ponto a respeito desse assunto? Sobre a questão da carência, no caso da pensão, está claro? 24 meses, a exceção de acidente de trabalho ou doença profissional do trabalho. Exceção é quem já é beneficiário, portanto, a maior parte dos casos em que ocorre o reconhecimento de direito de pensão é de quem já é aposentado por idade ou por invalidez, enfim, e ocorre a transformação desta aposentadoria, deste benefício que ele recebe em uma pensão. Então, quem já é aposentado, mora, e aquilo vai ser a pensão, não vai ser a regra? Exato. Porque ele já é aposentado, ele já está atendendo esse critério, sobretudo nesses casos de aposentadoria ou auxílio-doença, exato. Contribuiu? Já contribuiu, ele já está aposentado, ele é um beneficiário. Ele está impossibilitado nesse caso, sobretudo nos casos de invalidez e doença, de estar realizando contribuições regulares. A pensão de corta, lógico, a filha, a gente está também... Não, não, regime geral de previdência social. Não, vamos falar de regime geral? Porque, senão, nós vamos começar a misturar as regras do regime geral com as regras do regime do servidor civil, com os militares, aí a gente acaba criando uma confusão, acho que para nivelar o conjunto. Regime geral. Depois, nós vamos fazer comentários a respeito daquilo que repercute de maneira objetiva, ok? Então, prazo de vigência, 60 dias. Segunda regra é a questão do crime doloso. Acabei de falar, 60 dias. Sistema. No caso aí da pensão, tem aquele 50% mais 10% por dependente. Não, não, esse é cálculo, eu vou falar ainda. Não é só viúva, pode ser viúva. Aí é parte de regra de cálculo. Por enquanto, eu estou falando de carência. Então, porque eu queria saber a carência desse dependente, por quanto tempo, eu não sei. Qual dependente, eu não entendi. No caso do dependente, o filho. Eu não sei qual é a carência para o filho. Não, não. Dependente é do segurado. A carência é do segurado. Não importa qual... Se ele é o segurado, se ele é casado, se ele não é, se ele... Se o dependente dele é esposa, ou se é pai, ou se é filho. Nós vamos falar da condição de segurado. Está bem? Independente dessa questão do estado civil dele. É porque você está fazendo já uma analogia de quem é a figura do dependente. O dependente, eu não vou exigir carência de dependente. Não, eu não estou perguntando a carência do dependente. Eu estou querendo saber por quanto tempo o dependente também vai receber aquilo ali. Porque ontem vocês também anunciaram aquela regra que é até 44 anos, não tem vitalício, vai mudando o prazo. É Rosiane, não é? Rosiane. Vamos ser bastante didáticos, senão nós vamos misturar carência com regra de cálculo, com período de recebimento e aí vai ficar mais difícil a percepção. Em relação à pensão, a segunda medida é a questão do crime doloso. A gente tem recebido muitas reclamações, é um clamor social, a questão de que, às vezes, alguém pratica um crime contra o próprio segurado e ainda depois se beneficia do seu recebimento. Então, está sendo estabelecido nessa medida provisória de que quem pratica este crime e, portanto, receber uma condenação, ele vai estar impedido de estar sendo caracterizado como dependente e, portanto, ser beneficiário desta pensão. E esta vigência é imediata. Aí eu não faço juiz de valor da natureza do crime. Não, o que causa a morte do segurado. Se ele for culpado pela morte do segurado, ele não faz juiz ao benefício. Alô? Ele foi o que causou a morte. Exemplo aí, a Susana Stoffen. Coitada. Mas não é só ela. Tem, infelizmente, várias situações de atrocidades, de marido que mata a mulher ou vice-versa. E, ainda depois, ele está preso, está sofrendo um processo, às vezes, já foi condenado por uma instância e continua recebendo a pensão. E isso causa uma revolta na própria família. Ou seja, além de ter tirado a vida, ainda continua sendo beneficiário, porque o princípio é de proteção. A gente não faz um juízo de valor, não fazia até então, agora a medida provisória está introduzindo, o conceito de que, claro, nós vamos receber isso através de denúncia do Ministério Público ou da família. Alguém vai apresentar essa situação. O próprio juiz pode, no momento de uma condenação, comunicar à Previdência para que a gente possa, eventualmente, cessar pagamentos de benefícios. E essa vigência é imediata, a partir da publicação da medida provisória, ok? Não, não, a partir de agora. Todas as medidas são a partir da vigência da medida provisória. Nesse item, ela é imediata, não vai ter um prazo de vacate para poder... Mas, hoje em dia, o judiciário já dá... Não, acho que tem só nesse caso específico. Mas não pode falar. O direito adquirido está preservado. Nesse caso específico, algumas medidas judiciais já retiravam benefícios. É, nós estávamos retirando essa ação por interpretação, por análise de pareceres da consultoria do Ministério e da Procuradoria do INSS. Nós estávamos fazendo essa ação, chegamos a fazer suspensões de alguns benefícios e as pessoas não entraram na justiça contra a decisão administrativa. O que a gente está elevando agora é trazendo a lei, colocando na lei esta vedação, está certo? Para que aí a gente possa exatamente preservar essa situação. Então, antes da medida provisória, já tinha ocorrido alguma suspensão de pagamento de benefícios dessa natureza? Sim. Mas, devido a pareceres jurídicos que nós tínhamos, baseado no Código Civil, baseado em toda a questão de herança, interpretando a legislação para poder aplicar essa restrição. dada a gravidade das situações que tinham sido verificadas. Agora, com a lei, com a medida provisória, nós estamos tendo mais, vamos dizer assim, tranquilidade de não estarmos aplicando essa medida apenas por uma decisão de cunho interpretativo da nossa área jurídica. Ok? Posso falar do terceiro item? Pensão por morte em relação à questão do cônjuge e companheiro. Essa é uma das medidas sobre a questão de garantir o direito da pensão, nas hipóteses em que o casamento, a união estável, tem ocorrido pelo menos dois anos antes do falecimento do segurado instituidor. Ou seja, a regra de ter dois anos de intervalo entre o casamento e a ocorrência do óbito. A gente está adotando essa medida por aquilo que foi dito ontem, de evitar, às vezes, abusos do ponto de vista do reconhecimento direito, porque não havia carência, às vezes se fazia uma única contribuição e essa contribuição em valor elevado, não só no valor de salário mínimo, porque às vezes a pessoa não ia lá e fazia contribuição no valor de salário mínimo e ainda, às vezes, provocava um casamento, vamos dizer assim, com pouco tempo e você gerava aí uma obrigação por 40, 50 anos de pagamento de uma pensão por valores bastante expressivos, sem que tenha havido, vamos dizer assim, uma razoabilidade de que a sociedade, porque quem que banca esse tipo de pagamento é a sociedade. O fundo que constitui os benefícios ou que garante o pagamento dos benefícios, ele é garantido pela contribuição de todos os trabalhadores. Então, esta é uma das medidas e o estabelecimento desta exigência do prazo de dois anos entre a data do casamento, da união estável e a data do óbito, ela vai passar a ser exigida em 15 dias depois da publicação da medida provisória. O complemento dessa situação, ainda complementando essa situação, a instituição desse tempo mínimo de casamento não será aplicada em duas hipóteses, ou seja, a regra é essa que eu mencionei, casamento ou união estável, e a exceção a essa regra é quando o óbito do segurado for decorrente de acidente posterior ao casamento ou união estável, acidente no sentido amplo. Então, ele casou-se ou se estabeleceu a união estável e aí ocorreu um acidente, um acidente aqui, seja ele de trabalho, seja ele um acidente de qualquer natureza ou causa, e, portanto, houve uma fatalidade que impediu a continuidade do vínculo estabelecido. Então, neste exemplo, estará sendo admitido o reconhecimento de direito dessas pessoas. A segunda situação é também quando o cônjuge ou companheiro for considerado inválido em decorrência de doença ou acidente posterior ao casamento ou à união estável, e, é claro, anterior ao próprio óbito. Ou seja, essa incapacidade, ela também traz uma exceção a essa regra. Em relação à regra e às duas exceções, também temos uma das definições em relação à questão do cônjuge ou companheiro, que é o ajuste da relação de concessão da pensão que se refere à vinculação da duração da pensão à idade do dependente, no momento em que ele, em que ocorre o óbito do instituidor. Ou seja, falece o segurado, o dependente, cônjuge ou companheiro, vai ser verificado qual é a sua idade, que é exatamente o estabelecimento daquela tabela que foi apresentada ontem no quadro estabelecido, com o objetivo de tornar a pensão temporária para os cônjuge e companheiros com idades mais baixas. Esta medida, ela entra em vigor 60 dias depois da publicação da MP. E aí entra a questão da tabela em si, ou seja, o exemplo das situações de expectativa de sobrevida que esteja acima dos 40 anos, aliás, de 35 anos de sobrevida, menor do que 35 anos, igual a menor do que 35 anos de sobrevida, ela será vitalícia. E aí entra aquela tabela regressiva que vai de um limite de 3 anos para quem tem mais de 55 anos de sobrevida, ou 3, 6, 9, 12 ou 15, dependendo da faixa etária, que ele se insere dentro da tabela, exatamente para dar essa proporcionalidade da duração deste benefício e que a pessoa possa se recolocar dentro do mercado de trabalho, porque um dos princípios que está movendo toda esta lógica é de que as pessoas mais jovens têm oportunidades mais efetivas de estar se recolocando no mercado de trabalho e, se ela realizar a contribuição para a Previdência, ela vai ter oportunidade de ter a aposentadoria dela, pessoal, e não ficar recebendo, digamos, desde 20 anos até 70 anos, quando ela ainda estiver vivendo, 80 anos, porque a expectativa de vida da sociedade brasileira tem aumentado significativamente nos últimos anos e, portanto, é esse o cenário que está se buscando interferir para poder fazer uma adequação à realidade social que a gente está considerando. Um aspecto importante é que essa tábua é vigente agora e, a cada ano, é feita a publicação da chamada tábua completa de mortalidade para ambos os sexos, porque você tem a tábua dos homens, a tábua das mulheres e tem a tábua média de ambos os sexos. É sobre essa tábua média, a mesma que já é aplicada em relação ao fator previdenciário para análise da expectativa de vida, é também apurada para efeito da definição desta regra. Sim, porque ela vai sendo atualizada, como todo ano tem, em dezembro de todo ano sai essa tabela e nós divulgamos essas novas tabelas no caso do fator e vamos também divulgar em relação a essa questão das pensões, sem necessidade de novas edições de legislação ou alteração de medida provisória, projeto de lei, nesse sentido. Só uma dúvida assim, a prazo de sobrevida no mundo, que muda a idade, que é equivalente àquela sobrevida, né, que como a sobrevida, como a expectativa do Brasil tem aumentado muito, a sobrevida, a mesma sobrevida que vale a uma idade cada vez menor hoje em dia, então essa... Isso, 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 porque na verdade vão ficando cada vez mais velhas as pessoas que têm 35 anos de expectativa de vida ou menos, né? Então, na verdade, é isso, a tabela vai aumentando a vida, a idade que tem direito... Ela é dinâmica, ela não é estática, né? Mas a sobrevida está fixada em lei, o que muda é a idade, que faz luz daquela sobrevida, um pouco isso, tá? Uma exceção a essa regra e a essa tabela é a situação do dependente que está recebendo o benefício e durante a percepção deste benefício, digamos, de seis anos, que seria o prazo inicialmente previsto, se ele tiver uma condição de acidente ou doença que o torne inválido, né, de uma maneira definitiva. Então, aí, neste caso, a pensão estaria se tornando vitalícia. Podemos falar de cálculo agora da pensão? A resposta é a mesma que foi dada. O cálculo global das medidas todas, elas estão estipuladas e previstas em cerca de 18 bilhões. Então, não dá para fatiar isso. Nós não temos isso aqui agora para fornecer para vocês. Como é que vocês conseguem ter tudo sem ter... Como é que vocês conseguem calcular essas coisas separadas? Ou vocês calculam de cada... De onde saiu os 18 bilhões? Exatamente isso. Como é que vocês conseguem calcular os 18, se vocês conseguem calcular um por um? Cada medida dessas cinco tem que ter um valor. Como é que esse valor foi? Como é que os 18 bilhões foram calculados? Então, vai lá. Pode falar. Pode falar. Quer falar? O impacto que a gente tem... Voltar a confirmar a informação que a gente tem. O impacto é de 18 bilhões. O detalhamento pode ser informado posteriormente. Hoje, a gente não tem esse detalhamento para passar para vocês. Não, em 2015 é 18. Depois cresce, porque o número de beneficiários das pensões vai aumentar. A parte do abono que tem efeito em 2016 também vai aumentar e assim por diante. O seguro-desemprego também aumenta. Esse número cresce nos anos seguintes, como eu já havia mencionado. Mas que explicação a gente pode dar para o cálculo de 18 bilhões? Os 18 bilhões é a primeira aproximação que a gente tem para passar para vocês. A gente vai poder informar isso no momento adequado, no segundo momento. Quando a gente tiver esse número disponível para passar para vocês, vocês serão informados. Eu não tenho esse número hoje. Num primeiro momento, me parece que o FAT tem o maior impacto. Porque as pensões, como só afetam os novos, você tem um efeito pequeno no primeiro momento, mas ele vai crescendo no tempo. Então, ele cresce mais. Tem um impacto financeiro mais relevante. Podemos falar do cálculo da pensão? Por enquanto, eu só estou falando do regime geral de previdência social. vinculado à INSS, ok? Desculpa, Bruno, que eu só interrompeu um pouquinho. Pessoal, a medida provisória acaba de ser publicada. Eu já pedi para tirar cópias e vou distribuir para vocês. Obrigada. Bem, em relação à questão do cálculo, nós temos aí a situação do cálculo atual, que ele é baseado em 100% o valor da aposentadoria que o segurado recebe ou daquela que ele teria direito se fosse o caso da aposentadoria por invalidez. rateado entre os dependentes. Então, é 100%. No novo cálculo, ele é 50% do valor que o segurado recebe ou daquele que ele teria direito de receber no caso da invalidez ou de falecimento, para quem ainda não era aposentado, mais 10% por cada dependente, até o máximo de 100%. Então, ela pode continuar sendo de 100%, vai depender do número de dependentes que estão habilitados como partícipes dessa pensão. O prazo dessa parte relativa ao cálculo, ela também entra em vigor em 60 dias, porque vai ter que ser mexido em toda a estrutura de cálculo dos benefícios. Dessa forma, o cálculo vai ser constituído de uma cota familiar, que é o 50%, e de uma cota individual, que é baseado no número de dependentes que são formadores desse núcleo de dependentes habilitados à pensão. A cota é 50% a coletiva, vamos chamar assim, a familiar, e mais 10% a cada um. E se for uma família de três, então vai chegar a 80%. Se for cinco dependentes, 100%. A questão da expectativa de filhos é mais do cônjuge? Cônjuge e companheira. Para os filhos? Filhos, não. Para os filhos têm uma idade de... O filho, ele tem a idade de 21 anos, que é o limite, ou, se ele for inválido, ele vai ter, vai persistir o pagamento dele, se ele for habilitado como inválido, enquanto perdurar a condição de invalidez. Para os filhos, 50% mais 10% de uma parcela individual. Como? 50% mais 10%. 50% mais 10%, 60%. Ok? Só uma dependente. Só uma, 60%. O 50% é fixo e mais 10% a cada parcela individual. Ok? Prazo de vigência, 60 dias em relação à questão do cálculo. Uma situação que foi tratada como exceção a essa regra é a questão do órfão de pai e mãe e, para atender a essa situação de extrema exposição ou de risco desse menor, que ele está numa condição de maior vulnerabilidade, foi estabelecido uma noção de uma cota adicional. Então, se ele tem o pai e perde depois também a mãe, é constituída e acrescido uma cota de 10% daquilo que seria a cota da mãe a essa parcela. Então, é uma exceção a essa regra toda do ponto de vista do cálculo. Mas, digamos, se ele tiver a perda da mãe, mas também tiver cinco dependentes, não vai receber 110%. Então, o limite para qualquer hipótese é 100% do valor que é a situação atual. Se ele for estabelecido a esta condição de órfão de pai e mãe, aí ele pode ter essa cota adicional. Mesmo aquilo que ele teria direito em 60%, se fosse um único dependente, nesta hipótese, pela perda, digamos, ou do pai ou da mãe também, além do segurado instituidor, ele também teria uma cota de 70% para poder fazer o rateio aí desse novo cálculo. Agora, se os dois pais, os dois, pai e mãe, são geradores de pensão, aí não tem perda, porque, na verdade, ele vai ter direito às duas pensões. Então, aí não tem cota adicional nesta hipótese. Ok? Regra de cálculo também, vigência, 60 dias. Só uma coisa importante na regra de cálculo é que está mantido o mínimo, é um salário mínimo. Então, quem recebe hoje uma pensão no salário mínimo, na prática não entra nessas questões das cotas, porque ela está sempre... Ela já está no mínimo estabelecido, não vai ficar estabelecendo uma cota inferior ao pagamento de salário mínimo. Então, a maior parte foi mencionada ontem dentro da apresentação... O valor do benefício não é inferior ao salário mínimo. É, o valor do benefício não é inferior ao salário mínimo, portanto, não vai aplicar, assim, salário mínimo, uma cota de 60% do salário mínimo inferior ao salário mínimo. É isso que foi mencionado, que, na verdade, esta medida está sendo aplicada para pessoas que têm um valor de remuneração mais elevada e não afeta essa parcela da população que tem, em um salário mínimo, um montante do recebimento do seu benefício. Está claro? E, na apresentação de ontem de vocês, tem até um referencial do percentual das pessoas que já recebem salário mínimo hoje, que, se eu não me engano, acho que é 87%. Não, 57%. Bom, em relação à pensão, nós temos essa regra e eu encerro a parte da pensão por aqui. Posso? A avaliação do governo é que era adequado fazer o lançamento e as medidas através da medida provisória para que elas pudessem produzir os efeitos de modo imediato. E, de qualquer forma, nenhuma dessas medidas vai ter perenidade se ela não for aprovada do ponto de vista do Congresso. Então, o Congresso vai ter uma etapa importante de debate, de discussão, como também está sendo feita essa discussão com a sociedade. A sociedade está participando. Ontem já houve uma reunião com as centrais discutindo uma série dessas medidas e, portanto, será objeto de intensos debates nesses próximos dias para poder, eventualmente, fazer qualquer aprimoramento que seja necessário dentro dessas regras. Mas a percepção e a leitura do governo era de que seria adequado e importante já iniciar todo esse processo. Senão, nós não demarcaríamos a iniciativa para poder promover mudanças que são, vamos dizer assim, colocadas pela sociedade há muito tempo como uma necessidade. Bruno, com essas medidas de pensão e tudo mais, vocês já devem ter um cálculo de quanto o déficit da Previdência pode ser reduzido em 2015. Queria saber aí se vai dar para ser reduzido para baixo de 50 bi e como é a projeção deste ano. Nós estamos divulgando o resultado dos mensais, divulgamos o resultado essa semana de novembro, estamos fechando dezembro daqui a alguns dias. Acho que a questão da avaliação, nós vamos ter que refazer as contas como um todo da projeção do déficit para o próximo ano, da necessidade de financiamento, à luz dessas medidas. Então, nós vamos estar oportunamente fazendo esse ajuste do ponto de vista do cálculo, do impacto, para poder fazer a previsão da necessidade de financiamento do próximo ano, daquilo que ainda o Congresso vai apreciar em termos da lei orçamentária. Eu não tenho aqui o dado nesse momento, a gente divulgou ontem e eu não vou me recordar porque estou concentrado aqui na questão dessas medidas agora. Está na página lá do Ministério. Eu sei, eu sei, mas eu prefiro não ficar estipulando, estimando aqui o número ainda, antes dessa finalização. A dúvida técnica, para saber se eu vou ter que fazer plantão em cartório nos próximos meses, quando você fala união estável, é só aquela união estável registrada em cartório ou como ocorre hoje em termos de justiça, que a pessoa comprovou que vivia dois anos, ou não, tem que ser a união no cartório ali? Não, a união estável tem várias formas dentro da lei civil de comprovação. Na própria lei 8.213, tem o hall lá da lista de documentos que podem servir para a caracterização desta condição. É claro que a situação mais óbvia e evidente, fácil de comprovação, é a do casamento, porque tem um documento formal. A documento relativa à questão da união estável firmada perante cartório também robustece essa questão da manifestação de vontade entre as partes. Mas o fato de inexistir este ato formal registrado em cartório vai propiciar que as pessoas possam fazer essa prova mediante o hall dos documentos que já, historicamente, já são apresentados no dia a dia para efeito dessa comprovação. O senhor pode falar dos outros regimes antes de passar para outro ponto? O que tem reflexo no regime servidor, civil, militar? A Esther vai fazer um comentário a respeito do regime dos servidores. Vou tentar falar mais alto aqui, porque a gente está morrendo de calor aqui também, então todo mundo deve estar, eu falo mais alto para que todos possam ouvir. O que a gente procurou fazer foi nas questões onde era possível, porque o regime próprio tem algumas especificações na própria Constituição que impedem uma total isonomia entre os dois regimes. Então, nesse sentido, a gente não pode estender todas as coisas, tudo que foi proposto no regime geral para o regime próprio. Então, as três coisas principais que foram estendidas também para o regime próprio, mais alto, foi a carência de 24 meses para ter direito à pensão por morte, mantidas as mesmas exceções que são para o regime geral. Então, no fundo, é exatamente a mesma regra, são 24 meses de contribuição prévia ao óbito, com as mesmas exceções que foram descritas aqui para o regime geral. Da mesma forma, tem uma carência para o casamento ou união estável, exatamente a mesma pergunta, não precisa ser comprovação em cartório da união estável, mas os documentos que são necessários para a comprovação, de dois anos, com as mesmas exceções que foram descritas aqui. E o último ponto que foi estendido também aos servidores públicos é o fim do benefício vitalício para cônjuges de jovens. E é exatamente a mesma tabela que foi apresentada aqui, com as mesmas expectativas de sobrevida, os mesmos benefícios vitalícios abaixo de 35 anos, inclusive 35, e depois descendo de 3 em 3 até uma expectativa de sobrevida superior a 55 anos. Então, na verdade, são essas três extensões. E já respondendo às principais dúvidas, isso vale para a união, não é extensivo imediatamente aos entes federados, depende de leis próprias que eles possam fazer adotando as mesmas regras, alguns já têm leis específicas sobre isso, e só os servidores civis. O regime militar é de uma outra natureza e não está se aplicando essas regras ao militar. Aquela questão da pensão por morte, apenas 50% do valor da aposentadoria, mais as cotas, isso não se aplica aos servidores? No caso dos servidores, o benefício está definido já na Constituição, e ele tem uma regra que, hoje em dia, para muitos casos, não é 100%. Todos os servidores que estão acima do teto do regime geral já recebem, no máximo, 70% do benefício do salário deles para quem está acima do teto do regime geral. Então, já não há um benefício de 100% para grande parte dos servidores. Mas, como esse cálculo já está definido constitucionalmente, não pode ser alterado por lei, e já há essa nova regra, que já é uma regra onde já não existia o benefício de 100% na maioria dos casos. Sobretudo para os novos servidores? Para os novos servidores, já é claramente uma mudança bastante significativa para quem entrou no serviço público com o Fompréstimo invigente. Nesse caso, ele já está limitado ao teto do regime geral e, consequentemente, ele já tem um benefício muito inferior, em alguns casos, bastante inferior ao valor que ele contribui. Ele recebe hoje, não que ele contribui, porque a contribuição dele também foi reduzida. Só para a gente lembrar, a regra do militar, a pensão por morte é integral e não tem carência nenhuma? Não sou especialista em regime militar, não teria como te responder isso agora. Só aclarando aí uma pergunta que tinha sido feita pelo Nestor, a respeito da questão dos outros regimes. Em relação à questão, por exemplo, regime geruídico é do regime próprio da União, que a Esther mencionou, a regra do regime geral, que nós aqui já mencionamos, e há uma tendência desta adoção, por parte de todos os outros 2.051 regimes de previdência existentes no país, desse conjunto de legislação, até por conta de outros preceitos legais que também orientam no sentido desses regimes próprios para que busquem essa convergência em relação ao rol de benefícios, em relação a também o rol de dependentes, dos critérios. Então, a nossa expectativa é de que isso tenha um efeito muito positivo em relação aos 2.051 regimes, que eles acabem fazendo as adequações de legislação, mas vão ter que passar por alterações de leis estaduais e leis municipais também para fazer esse processo. Ok? Posso falar de auxílio-doença agora? Em relação ao auxílio-doença, o primeiro aspecto é a questão da definição do teto. Nós já havíamos tido uma medida anterior que buscou estabelecer algum referencial de teto para o recebimento de benefício, porque, como hoje o benefício temporário ele sofre o mesmo cálculo que um benefício de caráter permanente, nós apuramos todos os valores de contribuição a partir de julho de 1994 até agora. Aproveitamos os 80% melhores salários, desprezamos os 20% melhores salários, os menores salários, e aí apura-se a média, aplica-se os coeficientes e define o valor do benefício. Invariavelmente, em algumas situações que são tidas como indesejáveis, havia, vamos dizer assim, uma perspectiva de busca da manutenção da permanência no benefício, porque em benefício temporário que deveria suprir as necessidades de ausência do trabalho, ele estava recebendo mais do que se ele voltasse à atividade. Esse é o intuito do estabelecimento do teto do benefício de auxílio-doença. Ou seja, o cálculo do auxílio-doença continua exatamente igual. O que está se estabelecendo é, caso, a apuração da média dos 12 últimos meses ou do número de meses que ele possuía. Se tiver sete meses, vai ser a média dos sete, dos dez, o que for existente. Se ele for maior, ele vai ser limitado a essa média desse teto que está estabelecido. Para que não sirva de estímulo e de uma pressão para que ele queira continuar em benefício, mas sim para que ele possa retornar à atividade assim que ele efetivamente seja liberado na avaliação médico pericial. Ele poderia receber um salário de benefício, uma renda mensal de benefício, maior do que o valor do salário dele na empresa que ele estava trabalhando. Exatamente. O quê? É a média ou o salário do benefício? Isso. Se a média dos 12 for menor do que a média do resultado do cálculo do benefício, será utilizado esse teto. A outra mudança estabelece um limitador também? É, exatamente. Essa é a questão da média aqui. Um outro aspecto em relação ao auxílio-doença, que é uma alteração importante, é a questão do chamado prazo de espera, franquia, que antes era de 15 dias, no caso do empregado, para que ele pudesse requerer um benefício junto à previdência social. E agora, esse período está sendo alterado para 30 dias. E é importante dizer que esses 15 dias já estavam dentro da nossa legislação há décadas. E o modelo de adoecimento do trabalhador ao longo dessas décadas sofreu uma mudança brutal. Então, o período de afastamento anterior, ele era bastante reduzido, vamos chamar assim. Os tipos de problemas de saúde que envolviam o trabalhador eram muito mais rápidos, temporários, menos graves. E esse sentido de gravidade e complexidade desse processo de adoecimento vai, impôs a necessidade para que nós pudéssemos fazer essa alteração dos 15 para 30 dias do chamado prazo de franquia que foi estabelecido dentro dessa lei. Durante esse prazo de franquia, são as empresas as responsáveis pelo pagamento do benefício. Então, ele só vai poder habilitar o seu benefício, procurar a previdência, a partir do 31º dia do afastamento que foi estabelecido. Sobre auxílio-doença, são essas duas observações. Posso passar para um outro aspecto? Oi? 60 dias. 60 dias. A parte de cálculo, a parte da tabela de temporalidade serão 60 dias. E também a parte relativa a questão do auxílio-doença será esse prazo de 60 dias. Oi? A franquia e o teto. Ok? Em relação à questão de perícia médica, que é outro item que está aí dentro da medida provisória, permite que a gente possa reforçar o estabelecimento daquilo que foi anunciado pelos ministros ontem, o estabelecimento de parcerias com empresas, no sentido de que nem todas as situações de trabalhadores empregados têm que ser submetidos a uma avaliação médica pericial exclusiva da previdência social. Essa é uma das mudanças que foi estabelecida na medida provisória e podemos, portanto, a partir de agora, isso é imediato, essa possibilidade, começar a pensar na hipótese de convênios com algumas empresas que tenham porte, estrutura e condições e serviço médico, para que ela possa fazer essa avaliação médica desse trabalhador, que será, claro, avaliada e homologada pelo INSS. É a admissão da possibilidade de que algumas empresas que tenham estruturados e que atendam determinados requisitos que serão estabelecidos em regulamento possam também atuar nesse aspecto da avaliação pericial. Porque as empresas, elas são também interessadas, primeiro, no atendimento, porque nós já temos parcerias e convênios com muitas empresas, porque essa não é uma situação nova, nós já temos convênios com empresas há décadas para a empresa poder requerer o benefício para o seu beneficiário, para poder facilitar o trâmite, para que ele não perca tempo, para que ele não tivesse que ir a uma agência da Previdência Social. Então, esse padrão do convênio, vamos chamar assim, para efeito de requerimento de benefícios, ele já existe há muito tempo. E já existiu também esse modelo em relação à questão da avaliação médico-pericial. Foi abandonado este modelo por um período, mas nós estamos reavaliando agora essa situação e definindo que a partir de agora é importante, até para evitar que às vezes o trabalhador tenha que esperar muito tempo para um processo de avaliação, que é uma queixa que vocês mesmos às vezes têm pautado recentemente, que é o tempo de demora entre o requerimento e a realização da perícia, sobretudo a perícia inicial. E é um tempo que é muito crítico para o trabalhador. Então, vocês dizem que faziam no passado, hoje não fazem mais. Isso. Vai permitir que nós façamos essa tomada de decisão para o restabelecimento dessa parceria com empresas para poder fazer esta avaliação. só para entender, é a empresa periciar o empregado dela. Sim. Não é o empregado poder contratar uma terceira empresa e essa empresa privada passar a perícia. Não. É a empresa periciar o dela, não é? Isso. E vai ter todo um processo de supervisão do INSS, de capacitação, de acompanhamento e de fiscalização. Porque hoje nós temos melhor estrutura e melhor quantitativo de dados estatísticos. Nós já temos conceitos hoje que não existiam há cinco anos atrás, por exemplo, como a questão do nexo técnico epidemiológico. Nós não tínhamos um tratamento epidemiológico das principais causas de adoecimento, nem por empresa e nem por ramo de atividade. E hoje isso já é conhecido e já foi estabelecido a partir do ano de 2007. Então, a melhora do processo de conhecimento e de gestão do processo de benefício por incapacidade permitiu a retomada desse processo de busca de alternativas para que nós possamos efetivamente fazer a adoção dessas novas medidas que visem facilitar a vida do relacionamento dos beneficiários com a Previdência Social. Mas isso aí foi interrompido isso antes? Não, foi interrompido por uma série de questões, como foi interrompido a questão do credenciamento direto que era feito pelo próprio INSS. Até o dia 18 de fevereiro de 2006, nós tínhamos um médico credenciado pelo próprio INSS e isso foi abolido com a criação da carreira, com a criação da avaliação médica pericial própria pelo INSS. Então, não só acabou com a avaliação que era da empresa, como acabou com a questão da avaliação do chamado credenciado pelo INSS, que era a terceirização da perícia médica para pessoas que atuavam dentro de consultórios e faziam essa avaliação. Isso acabou e isso não está sendo retomado. O que nós estamos fazendo é, a partir do conhecimento e das estatísticas e dos números, admitindo que nós podemos começar um processo novo de parceria com empresas e não é qualquer empresa, vai ter que ser estabelecido quais os critérios que ela vai ter que atender e se ela continuar, conseguir atender os critérios que foram estabelecidos em decreto, nós vamos ter a possibilidade de avançar dentro desse mecanismo de atendimento da população por esses critérios. E aí, nessas hipóteses, o segurado não precisaria vir à agência da Previdência e nós faríamos todo o processo através até dessa avaliação dos casos e, se for o caso, até pela avaliação amostral para maior grau de segurança das medidas que nós temos debatido acerca desse âmbito. Qual o interesse da empresa? Até 30 dias, ela tem o interesse porque ela que vai pagar, não é? Ela tem obrigação, ela não tem interesse. Dos 30 dias, é obrigação. Ela tem interesse de ver se realmente o funcionário dela está doente ou não, não é? Sim. O interesse dela vai ser maior. Interesse porque ela tem essa verificação. O interesse dela, acredito eu, vai ser maior de que não haja fraude do seu empregado, porque agora 15 dias se o empregado está melhor ou não, para ela não é tão relevante no primeiro momento porque quem vai pagar isso é a previdência. Me desculpe, qual é o seu nome? Adriana. Adriana, as boas empresas querem os seus trabalhadores, aqueles que elas contrataram, qualificados e tudo, prestando serviço. Sim. E aí as boas empresas têm adotado práticas de proteção do trabalhador, de investimento em segurança do trabalho, para que elas também possam fugir das obrigações do bônus e malos do FAT, do RAT, dos itens que o fato de que ela seja uma geradora de adoecimento implicam ônus dentro da sua folha de pagamento. Mas ela terá custo também para montar e para ter esse serviço. Mas veja, nós não estamos impondo e transferindo às empresas que não possuem esse ônus. Nós estamos abrindo a possibilidade para aquelas que possuem essa estrutura e condições, que essas que tenham essa condição possam ter essa alternativa como medida de atendimento e avaliação dos seus trabalhadores. Todas as mais de 4 milhões de empresas terão condições de fazer isso? Não, objetivamente não. Mas as grandes empresas, as grandes empresas, as que têm maior estrutura, aquelas que já têm toda uma política de saúde ocupacional, de acompanhamento dos seus trabalhadores, elas têm uma mudança de perfil e de cultura que tem sido debatido com as principais confederações nacionais de empregadores, da CNI, da CNC, da CNA, de todos, da CNT. Então, elas têm participado desse debate. E por quê? Porque ela precisa também saber e acompanhar o processo de adoecimento desse seu trabalhador. Porque o tempo que ele passa perante a Previdência, em algumas hipóteses, quando é um caso de acidente do trabalho, ela tem obrigações adicionais, ela tem obrigação do depósito fundo de garantia, ela tem obrigação da questão da estabilidade de um ano. Então, não é uma questão de transferir para a responsabilidade da Previdência, não estou pagando salário, ponto. O dia que ele aparecer de novo na minha empresa, eu vejo o que é que eu vou efetivamente ter oportunidade de fazer com ele. Então, aquela empresa que é correta, séria, responsável e tem essa estrutura do ponto de vista de política de saúde ocupacional, ela vai, eventualmente, avaliar a conveniência de poder se colocar dentro desta parceria. Secretário, eu tenho uma outra pergunta. Essa das medidas aqui, o senhor mesmo destacou que, no caso, a franquia é uma das medidas mais importantes aqui no auxílio doença. mas é uma medida que transfere também um custo adicional para as empresas, para o setor produtivo. A outra era para o trabalhador, vai diminuir o que ele vai receber. Essa é uma medida que afeta as empresas. O senhor acha que tem espaço para ela ser aprovada no Congresso? Porque, no primeiro momento, a medida está valendo, mas a MP precisa ser aprovada pelos parlamentares. qual o espaço de diálogo para essa medida que o senhor já conversou com os empresários? Como é que o senhor vê a negociação em torno dessa medida especial? Essa medida já vem sendo debatida em comissões de saúde interministerial há bastante tempo. Não é uma questão que foi adotada de maneira aleatória dentro desse contexto. Então, a extensão do prazo é uma adequação dentro da realidade que está se colocando. Nós estamos fazendo uma adequação da legislação que estava vigente desde a década de 60. Nós já mudamos de milênio. Já temos um outro contexto de relações de trabalho e um processo de adoecimento que coloca outros desafios tanto para o governo quanto para os trabalhadores e também para o empresariado. A expectativa e a avaliação do governo é de que há racionalidade dentro desse processo e até porque também a experiência internacional também aponta nessa busca de uma maior responsabilização das empresas no sentido da saúde do seu trabalhador. Eu queria só perguntar sobre a perícia ainda. Quando que vai sair essa regulamentação e quando que vai começar a vigorar para as empresas interessadas, sei lá, se houver? Nós estamos... Ela tem vigência pela MP imediata. Nós estamos trabalhando dentro da questão do decreto. Estamos num período óbvio de transição de governo agora, nessa semana, mas todo o empenho está sendo feito para poder abreviar a edição dessa medida provisória também em relação à questão da perícia para viabilizar num curto espaço de tempo. A minha expectativa... É decreto, é. Então, a minha expectativa particular é que eu acho que isso em cerca de 30 dias, às vezes, nós temos aí já uma definição dentro dessa perspectiva, estabelecendo aí os parâmetros de, eu queria dizer, até 30 dias para poder abrir esse canal. Ok? O último item em relação à medida provisória relativa à questão da Previdência diz respeito à questão de um item da compensação financeira, da compensação previdenciária, previdenciária, que já vinha sendo estabelecido desde a lei 9796 de 99 e que a lei 10.666 tinha sucessivamente estipulado prazos para que os entes federativos, os regimes próprios municipais e estaduais pudessem requerer a chamada compensação previdenciária, ou seja, aquela pessoa que se contribuiu para o regime geral foi para o regime próprio de Previdência porque passou em um concurso público e, portanto, se aposentou e, digamos, em 92, 96 e aí esse Estado e esse município ainda não tinham providenciado o requerimento desta compensação previdenciária. O prazo tinha encerrado em 2013, havia um debate com todos os governadores, prefeitos que clamavam pela abertura deste prazo para permitir a correta compensação previdenciária nesse sentido e o governo acolheu dentro dessa medida provisória este prazo, abrindo esta possibilidade porque a maioria dos casos já foi operacionalizado e nós já pagamos compensações previdenciárias para mais de mil regimes próprios de Previdência Social que já operacionalizam essa legislação e por ano nós estamos pagando alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais de compensação previdenciária. Então, o grosso da compensação já aconteceu mas havia ainda casos que haveria necessidade de apresentação de requerimentos individuais para fazer esse ajuste e foi aberto esse prazo para permitir que efetivamente isso possa se dar dentro deste próximo período e aí a compensação o requerimento recíproco tanto do regime próprio para o INSS quanto do INSS também para o regime próprio dependendo de quem tenha recolhido as contribuições e quem emitiu a certidão e onde esta pessoa se aposentou. Ela pode ter contribuído digamos 10 anos para o regime geral INSS passou no concurso público foi aposentada por um município e aí o município é o responsável pelo pagamento da aposentadoria integral nas condições da legislação já fazemos isso desde mil desde dois mil de abril de dois mil a gente já faz isso são mais de duzentos e cinquenta mil casos de compensação que são realizados e o custo anual desse ajuste de compensação entre os regime entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social ele está estipulado aí dentro da ordem de dois bilhões de reais ano o prazo para poder os estados e municípios que ainda não tinham apresentado este requerimento de compensação anterior a 99 que tinha se esgotado o prazo para que eles possam fazer e poder receber os valores é porque compensação é um tema assim a mudança é simples foi reaberto o prazo discutir compensação previdenciária aqui é possível eu discuto isso há uns dez anos mas a gente vai tomar um tempo considerável de vocês eu até sugiro se depois alguém quiser alguma informação específica nessa matéria até para não perturbar o objeto aqui da discussão que aí a gente possa agendar lá com a nossa comunicação social e a gente presta as informações tanto quantitativo quanto o conceito o que que possa ser para que a gente possa dar as informações adequadas não está aberto está reaberto o prazo de maneira vamos dizer assim indefinida e a nossa expectativa é que todo mundo agora adote as providências para que ele possa garantir o seu direito a compensação previdenciária com o recebimento das parcelas atrasadas tem estimativa de impacto dessa reabertura? nós aqui agora comigo não esse é um pleito que tinha sido apresentado pela confederação nacional dos municípios a dos prefeitos as várias associações na câmara de assuntos federativos a CAF e já havia esse compromisso do governo desde 2013 e aí agora nós estamos possibilitando a operacionalização desse item mas veja a maior parte da responsabilidade ou seja todos os valores devidos a partir de 99 de 6 de maio de 99 em diante elas já eram obrigatórias então a única coisa que o prazo reabriu é para aqueles aposentados que tinham se aposentado antes de 6 de maio de 99 para que o estado ou município através do seu regime próprio possa receber aquele período digamos se ele se aposentou em 98 ele vai poder receber o período de 98 até o dia 5 de maio de 99 porque o período posterior já era devido e já era pago de maneira imediata você ia falar mais alguma coisa? mandando uma medida provisória tornando valor proporcional não é importante a nossa área jurídica é que não obrigada pessoal o senhor falou que a experiência internacional em relação a estética sim o caso o caso das das mútuas por exemplo na Espanha em que é um seguro que ele é misto ele é financiado e acompanhado diretamente pelas empresas porque um alto grau de adoecimento implica numa maior parcela de financiamento de todo o custeio dessa parcela de cobertura dos afastamentos por doença entendeu? então estou te dando por exemplo um dos exemplos aí dessa situação ok ok você acompanhou ao vivo aqui de Brasília a entrevista coletiva no Ministério da Fazenda para detalhar os ajustes anunciados pelo governo no acesso a benefícios previdenciários principalmente no primeiro emprego as mudanças atingem abono salarial seguro desemprego seguro desemprego do pescador artesanal ajustes também na pensão por morte e no auxílio doença as mudanças foram propostas por meio de medida provisória a expectativa é de uma economia de 18 bilhões de reais por ano e nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações continue com a gente NBR a TV do governo federal e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto